Música Câmara recebe encontro sobre o imposto solidário. Projeto que cria o dia municipal da pessoa típica é aprovado. Câmara entrega comendas de acono João Luiz Pozobon e Renato Russo. Reunião pública debate sobre a gratificação de difícil acesso nas escolas. Câmara aprova subsídio para o transporte coletivo. Em Nova Oitiva, a CPI da Corsã recebe diretor do CIN de Água. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! O Imposto Solidário possibilita que o contribuinte possa destinar até 6% do seu imposto devido para instituições sem fins lucrativos da cidade. Neste ano, o programa arrecadou quase 5 milhões de reais. E sobre esse projeto, o Parlamento recebeu encontro sobre a prestação de contas do Imposto Solidário. O encontro ocorreu durante a tarde do dia 27 de novembro, no plenário da Casa. O objetivo da reunião foi prestar conta sobre os números do projeto no ano de 2023. O Imposto Solidário possibilita que o cidadão destine até 6% da sua contribuição para entidades que atendem crianças, adolescentes e idosos. O presidente do Legislativo, o vereador Divago Ribeiro, destaca o objetivo do encontro. Na tarde de hoje, nós iremos apresentar aqui um importante relatório e um programa que tem mudado a vida em Santa Maria. De que modo? Das nossas instituições, por meio de programas, por meio de projetos que oferecem aqui as mais diversas modalidades de assistência ao nosso município. O secretário municipal de desenvolvimento social, João Chaves, participou do encontro e destacou a importância de se prestar contas à comunidade sobre a destinação desses recursos. Dessa pressão de contas, sendo que há um grande movimento desses integrantes que estão na mesa aqui, que são abnegados, que fazem a frente na divulgação desse programa tão especial aqui para o nosso município de Santa Maria. Agradecer a Rosaura, que é a grande lutadora, que tem esse dinamismo de influenciar todos nós nessa busca desse trabalho, que esse recurso realmente fique no município e que chegue no destino das pessoas que mais precisam. Na parte final do encontro, as instituições beneficiadas pelo programa prestaram conta sobre como foram utilizados os recursos destinados pelo projeto. No ano de 2023, 4,9 milhões de reais foram destinados a estas organizações. Os valores são destinados ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso. E para você que nos acompanha e quer saber mais sobre o projeto, é só acessar www.santamaria.rs.gov.br barra Imposto Solidário. E na sessão do dia 28 de novembro, os parlamentares aprovaram três projetos de lei. Duas matérias são de autoria do Legislativo e uma proposição de autoria do Executivo. Confira. O plenário Coronel Valença foi palco de mais uma sessão ordinária. Na oportunidade, o Parlamento aprovou dois projetos de autoria dos vereadores Adhemar Pozzobon e Valdir Oliveira. O primeiro inclui no calendário oficial de eventos do município a caminhada típica de Santa Maria. Já a segunda matéria estabelece em Santa Maria o dia 7 de outubro como dia municipal da pessoa atípica. Nós fizemos esse projeto aí para melhorar a inclusão. Uma pessoa atípica, quando a gente diz uma mãe atípica, aquela que tem um filho com deficiência, seja intelectual, visual, auditiva, de mobilidade. Então são as nossas mães atípicas e criamos esse dia. É uma data que eu considero assim como o dia das mães que a gente comemora um dia. Tem um dia específico, o dia das mães, mas o dia das nossas mães é todos os dias. Nós criamos essa data, o dia 7 de outubro, para ser um dia comemorativo, um dia que chamamos a atenção das nossas autoridades, do poder público, da sociedade em si, para comemorar esse dia da pessoa atípica. E a caminhada é para mostrar também para a nossa sociedade, que já fizemos agora a primeira, no ano de 2023, e é preciso salientar que não tem nada a ver com cores partidárias, tanto é que são dois vereadores de partidos opostos, de partidos com ideologias diferentes que fizeram o projeto de lei. É justamente para isso, para a inclusão, né? E o que a gente busca com essas datas e com essa caminhada é que a inclusão seja de fato para todos e não só para alguns. O terceiro projeto aprovado é de autoria do Poder Executivo e extingue e cria categoria funcional no quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal. O vereador Juliano Soares explica em que consiste a proposição. Esse projeto, ele nada mais é do que... Hoje nós temos o transporte escolar, que tem que ser um motorista específico para transporte escolar. E esse projeto, ele vem para unificar, permitindo que o motorista de caminhão, desde que com um curso específico para transporte de passageiros e de crianças, faça o curso e ele vai poder também dirigir os caminhões, os ônibus do nosso transporte escolar do município. Também no dia 28, o Parlamento realizou sessão solene para entrega de duas comendas. O evento ocorreu no fim da tarde no plenário Coronel Valença. A cerimônia de entrega das homenagens ocorreu no fim da tarde do dia 28, no plenário do Legislativo. A comenda Diácono João Luiz Pozzobon é destinada a pessoas ou entidades que têm um trabalho de destaque em ações humanitárias e religiosas. A medalha deste ano foi entregue a Beloni Antoniazzi Wolf, que atua em ações voluntárias do Movimento Apostólico de Schoenstern. É um sentimento muito grande de gratidão. Gratidão a Deus pelo dom da vida, pela minha vida, pela vida das companheiras que me fizeram chegar até aqui, de entender, de ver no rosto do irmão um Deus que precisa de nós. E as visitas que se faz pela Liga de Doentes deste movimento apostólico, já o próprio nome diz que é um apostolado, é uma missão, a gente o fez há uns 20 anos com muito amor, com muito carinho, visitando os que têm dor, os que sofrem nos hospitais e também nas casas de família. Outra homenagem entregue na noite do dia 28 de novembro foi a comenda Renato Russo. A homenagem leva o nome do importante cantor da música popular brasileira e é destinada a pessoas ou entidades que têm um trabalho de destaque nos direitos humanos. A homenageada deste ano foi a irmã Anja Carvalho. Gratidão por Deus estar sempre presente em minha vida, inspirando e mostrando o caminho de estar a serviço do próximo. Também lembrando os nossos fundadores, como filha da caridade de São Vicente de Paulo, eles sempre nos ensinaram e nos mostraram como estar a serviço do próximo. Então eu acredito que defender os direitos dos outros nada mais é que cumprirmos o mandamento do amor de Deus. Você pode conferir a sessão solene no nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. A gratificação de difícil acesso nas escolas do município foi tema de reunião pública organizada pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. O encontro contou com a participação de representantes da Guarda Municipal e Brigada Militar. A reunião tratou sobre a reivindicação de escolas referente à unificação do percentual pago na gratificação de difícil acesso. O assunto chegou até a Comissão de Educação por meio de reivindicações de cinco escolas do município para que seja feita a padronização no percentual pago da gratificação devido à insegurança e à falta de transporte público dos professores que atuam nestas escolas. Foi definido que no próximo dia 7 de dezembro a Comissão irá se reunir com a Secretária de Educação, Lúcia Madruga, para tratar sobre o assunto. O fechamento de uma escola estadual foi pauta da reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. O encontro ocorreu na tarde do dia 30 de novembro. O encontro ocorreu no início da tarde do dia 30 no plenarinho do Legislativo. A pauta da ordinária foi o possível fechamento da escola estadual João Link Sobrinho, localizado no bairro Itararé. O coordenador da 8ª Coordenadoria de Educação participou da reunião e destacou que o possível fechamento da escola faz parte de um processo de readequação dos espaços da instituição de ensino. Não é um fechamento puro e simples. Nós estamos fazendo uma gestão no território do município de Santa Maria, na gestão das matrículas do Estado e da rede municipal, onde a gente pode trabalhar junto para melhor distribuir e que a gente ocupe os nossos espaços. Esses alunos, nós temos três escolas próximas ali na mesma região, escolas que têm capacidade de atendimento até de muito mais do que receber 37 alunos. E esses espaços, os espaços ociosos, a gente tem feito parceria com o município para ceder para a educação infantil. O coordenador pedagógico da escola estadual relatou que a comunidade poderia ter um número maior de matrículas se fosse viabilizada a reabertura no primeiro ano da educação básica. A gente tem bem claro que é uma política de governo estadual. O coordenador representa e traz essa proposta, que é fechamento da escola, eles alegam a questão de poucas matrículas. Só que a gente sabe que a nossa escola tem capacidade, a nossa comunidade poderia ter muito mais matrículas. Tem uma questão que envolve a central de matrículas, que nem sempre, e isso tem relatos de pais, que não direcionam para a escola, a central de matrícula, mesmo os pais sendo indo da escola dizendo que querem ir lá, a central diz que não tem vaga, a ideia é uma briga até que a gente consiga. E a ideia é, quem sabe, sonhar com reabrir, voltar a reabrir o primeiro ano. E com isso, são 60 anos que completam em março, a gente não quer comemorar 60 anos com fechamento, a gente quer comemorar com vida, com pujança, com alunos. A pauta sobre o possível fechamento da escola, que completa 60 anos em 2024, chegou à Comissão de Educação por meio da vereadora Helen Cabral. Nós trouxemos para a Comissão de Educação da Câmara, para que a comissão tenha que intermediar entre a Coordenadoria de Educação e a comunidade do João Link Sobrinho, essa possibilidade de não fechamento da escola. Então a direção colocou seus argumentos, a comunidade também, as mães que tiveram a oportunidade de vir, porque é um horário de trabalho e a maioria está trabalhando, também se manifestaram. E a gente vê a possibilidade, na verdade, que o coordenador deixou claro para nós, que a possibilidade é realmente do fechamento. A gente vai lutar, a gente vai atrás, agora a gente já agendou com o Ministério Público, com a doutora Rosângela, estamos agendando o Conselho Estadual de Educação, a Comissão de Educação da Assembleia, estamos tentando uma agenda com a Secretaria de Educação, para que essa escola não feche. Uma escola que tem 59 anos na comunidade, vai fazer 60 anos em março, que tem um histórico, um legado enorme, porque já formou doutores, já formou engenheiros, já formou professor, trabalhadores da construção civil, quantas pessoas já passaram pelo João Link. Então nós lamentamos que o governo do Estado tenha essa posição de fechamento da escola. Na sessão do dia 30 de novembro, os parlamentares aprovaram o projeto de autoria do Poder Executivo, que concede subsídio tarifário ao transporte público coletivo. A pauta da sessão estava extensa, e entre os seis projetos aprovados, está a matéria que autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte público coletivo urbano de passageiros, no município de Santa Maria, no valor de 10,5 milhões de reais. O líder do governo defende a aprovação da proposição. Primeiramente, quem vai pagar, se nós não aprovarmos o subsídio aqui, é a pessoa mais pobre. Ponto. Segundo, o pequeno e médio empresário. Quantos funcionários tem a construtora Jobim? 200? 300? Quem é que paga a passagem de ônibus para os funcionários? O empresário. Que paga. Então, aquele pequeno empresário, eu tenho uma conhecida minha, que ela tem 10 colaboradores, ela falou pra mim, Alexandre, se eu aumentar, eu vou pagar 500 reais a mais por mês. E ela tem 10 colaboradores somente. Que é, a gente chama de pequena, pequeno empresário. Outra, eu não me lembro quem é o vereador que falou aqui, salário do mês que vem, para todos os cobradores e motoristas. 13º salário de todos os motoristas e cobradores, vereador Rudes, não vão receber? E para finalizar, senhor presidente, não adianta. Com licitação ou sem licitação, nós vamos ter que aportar dinheiro público. Essa matéria também teve duas emendas aditivas, propostas pelo vereador Werner Rempel. Nós consideramos fundamental que essas emendas fossem feitas, porque, notadamente, durante a pandemia, nós tivemos uma subtração de linhas, e, no pós-pandemia, essas linhas não voltaram. E há uma enorme dificuldade de muitos santamarenses, notadamente no inverno, terem que caminhar grandes distâncias. E vossas excelências sabem que seis da manhã, no inverno, até sete, é escuro, sujeitando-se a riscos. E aí, nós colocamos a seguinte emenda. O pagamento do valor integral do subsídio tarifário autorizado nesta lei fica condicionado à apresentação, por parte do Poder Concedente, de plano de recuperação das linhas e horários que foram reduzidos em virtude da pandemia causada pelo coronavírus. Plano de ampliação das linhas para atendimento das comunidades ainda não atendidas pelo Serviço de Transporte Coletivo Urbano. E plano de ampliação e melhoria dos abrigos de ônibus cuja respectiva execução dependerá da iniciativa da administração pública, municipal e da existência de recursos orçamentais. Vejam, vossas excelências, que ninguém está obrigando, ninguém afazanado, mas tem que estabelecer um plano, tem que mostrar que há vontade política de resolver essa questão, porque a pandemia ela deixou muita gente mal e inclusive na pandemia houve redução, o que provocou superlotação das poucas linhas que haviam, causando inclusive disseminação do vírus. Então essa é uma das emendas. A outra emenda que nós fizemos é que ao artigo quarto nós acrescentamos o parágrafo primeiro que é o relatório referente aos passageiros transportados no mês anterior deverá expor detalhadamente o número de passageiros transportados com gratuidade e desconto no pagamento da tarifa publicada a ser disponibilizado eletronicamente para a sexta população. ou seja a gente precisa nós essa casa precisa saber exatamente quantos não pagaram quantos tiveram desconto quantos pagaram meia porque nós precisamos avaliar se a tarifa contempla isso se não contempla isso que impacto tem na tarifa mas a aprovação da proposta não foi unanimidade entre os parlamentares e teve três votos contrários dos vereadores Pablo Pacheco Paulo Ricardo Siqueira Pedroso e Roberta Leitão Pacheco explica os motivos para o voto contrário ao projeto o poder executivo mais uma vez e aqui eu lembro que ano passado mais ou menos cerca de um ano estávamos tendo a promessa vereador Werner da licitação que já estava saindo não a licitação vai sair podem votar é o último subsídio em dezembro do ano passado foi aprovado a isenção de ISS para as empresas para quem não lembra uma votei contrário e eu tinha colocado ainda uma emenda no parágrafo terceiro do artigo primeiro da lei aprovada que para a manutenção desse benefício tributário ou seja a isenção do ISS o poder executivo comprovará semestralmente a necessidade da isenção do ISS a minha intenção na época era mensalmente vereador Divago e a pedido do poder executivo ficou para semestralmente eu quero perguntar a algum dos colegas vereadores alguém recebeu está no transporte transparente que é o site da prefeitura que fala não ou seja promessa que não foi cumprida mais uma vez vereador Werner lembro que ano passado vossa excelência apresentou praticamente as mesmas emendas que foram protocoladas agora eu quero lhe perguntar foram cumpridas não como é que eu vou confiar como é que nós vamos confiar que as coisas vão melhorar daqui pra frente eu só acredito depois que sair do papel depois que sair do discurso aí vão perguntar Pablo que é irresponsável vai votar pelo aumento da tarifa não eu vou votar porque eu não voto eu vou votar contrário porque eu não voto em má gestão eu não voto em inoperância depois de um longo debate o projeto segue para a sanção do prefeito municipal você pode conferir todos os projetos aprovados na sessão do dia e demais deliberações no site da Câmara que é o www.câmara-sm.rs.gov.br e no dia 29 de novembro o prazo para entrega das emendas impositivas chegou ao fim e o nosso repórter Matheus Azevedo conversa com o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças vereador Werner Rempel para falar um pouco sobre esse assunto Oi Matheus É isso aí Luan estamos aqui com o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças vereador Werner Rempel que vai explicar um pouco mais a atual situação das discussões da LOA lei orçamentária anual e também das emendas impositivas do legislativo Tudo bom vereador? Vereador na sessão passada o senhor havia dado recado aos vereadores que ainda faltavam várias emendas e que o último prazo era até a última quarta-feira como está essa situação outras emendas foram protocoladas? É na verdade naquele momento nós tínhamos praticamente a metade das emendas que não tinham sido protocoladas ainda o alerta que foi emitido na sessão passada de certa forma ele surtiu efeito das 420 emendas impositivas possíveis de serem feitas já foram protocoladas 399 ou seja faltam apenas 21 mas esse esse é o número de agora né e o prazo terminou ontem né então é possível que nós tenhamos alguns vereadores que não consigam atender todas as suas as suas demandas as demandas que chegaram neles é importante também colocar aqui que nós estamos já no prazo final das emendas impositivas e das emendas no geral né e que agora o relator vai se ocupar disso para que agora na primeira quinzena de dezembro a gente conclua esse trabalho porque está na lei orgânica que nós temos que fazer assim né é importante frisar o seguinte para quem nos vê que o orçamento total do município de Santa Maria é um milhão quatrocentos e quatorze milhões de reais um bilhão e quatrocentos e quatorze milhões de reais não é esse total que nós podemos emendar nós podemos emendar dois por cento de oitocentos e dezessete que é aquilo que nós chamamos de receita corrente líquida e também é importante dizer que cada vereador tem a possibilidade de fazer emendas em setecentos e setenta e oito mil reais e sendo que trezentos e oitenta e nove desses tem que ser forçosamente para a área da saúde nós consideramos que as emendas impositivas elas tenham sido um passo adiante no atingimento de muitas situações que não conseguem ser resolvidas só com o executivo o executivo o prefeito é o pai de todos as secretarias e fica de acordo com a sua política dividindo as verbas quando isso foge da possibilidade do executivo determinar isso os vereadores e a câmara de vereadores que tem uma sensibilidade maior para as questões sociais acabam corrigindo uma série de faltas do executivo dessa forma inclusive auxiliando secretarias do executivo que receberam de menos e precisam mais então nós estamos na expectativa de que seja uma votação tranquila da lua porque no fundamental assim as questões elas foram bem arredondadas as dúvidas foram derimidas e estamos prontos para que na segunda depois do dia 10 de dezembro a gente possa votar a lua o relator vai ter muito trabalho mas ele é capaz o vereador Pablo já tem demonstrado isso e essas emendas elas são para serem executadas no exercício seguinte 2024 é isso vereador? Exatamente e aí caberá a câmara municipal também fazer mais uma mais emendas de produtivas para o futuro prefeito para o primeiro ano do futuro prefeito porque elas sempre são para o ano seguinte nós estamos votando o orçamento de 2024 e para elas que estão fazendo as emendas certo vereador muito obrigado viu e que as questões das emendas se resolvam da melhor maneira possível porque quem é beneficiado é a população de Santa Maria o importante é esclarecer esclarecer e dar oportunidade às pessoas que tenham acesso a essas informações está certo conversamos com o vereador Werner Remp o presidente da COF a comissão de orçamento e finanças que explicou um pouco mais sobre a atual situação o atual estágio das emendas impositivas para o orçamento do ano que vem volto contigo Luan Obrigado Matheus obrigado vereador Werner Remp pela participação e na manhã do dia 1º de dezembro a CPI da Corsã que trata sobre o contrato do município com a companhia rio-grandense de saneamento recebeu o diretor do Sim de Água Rogério Ferraz em mais uma oitiva todas as oitivas da comissão parlamentar de inquérito você pode conferir no nosso canal no YouTube que é o TV Câmara Santa Maria E nós ficamos por aqui obrigado pela sua audiência e até o próximo programa TV Câmara a tela da cidadania e até o próximo programa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto